Olá pessoal, meu nome é Karina Paiva e sejam muito bem-vindos ao canal No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer esta make bafônica que nada mais é uma inspiração para o carnaval que está chegando, tá? É um mês de festa, de alegria, então a gente pode se jogar um pouquinho mais, né? Tá bom, gente? Eu usei cores bem coloridas, tá? O batom assim para o verão, laranjão, mas você pode adaptar da maneira que você preferir e espero que vocês gostem. Se quiser aprender, já sabe, né? É só continuar assistindo o vídeo e se gostou dá aquele joinha aí para ajudar no canal, tá bom? Vamos lá? Vamos conferir, pega suas coisinhas e vem comigo. Então bora lá, bora a mão na massa, começar essa maquiagem linda e bafônica. Nós vamos começar. Primeiro eu sempre começo uma maquiagem marcando o côncavo para deixar mais profundo aqui, ó, essa área, para dar uma profundidade, até para a pálpebra que é gordinha, esse efeito de passar um marronzinho assim sempre dá certo, tá? Ajuda a dar um olhar mais bonito. Então eu vou usar aqui, ó, essa paletinha aqui da Katarina Hill, que ela é em formato de CD, é bem famosinha, a maioria das pessoas já conhecem, e eu vou começar usando este marronzinho aqui, tá bom? Dá para ver aí? E aí eu vou marcar todo o meu côncavo com ela, ok? Com o pincel assim, bem fofinho, tá? E com a mão bem levinha, segura bem na pontinha do pincel, para a mão ficar bem levinha, tá bom? Vou ficar olhando aqui para baixo para o espelho, ok? Eu coloquei essa fitinha aqui, pessoal, ó, é um micropor, você pode usar um durex, uma dupla face, se vira nos 31, o que importa é não deixar de fazer a maquiagem. Por quê? Porque ela dá esse efeito assim, ó, cortadinho, bem bonito, que a gente gosta, então isso aqui facilita é uma mão na roda, tá? Então, vamos lá. Passar um marronzinho, aí agora eu venho com uma sombra bem clarinha, bem clarinha, que é esta aqui, e passo ela abaixo da minha sobrancelha, e aí ela já vai ajudar a esfumar junto com esse marronzinho assim, ó, para dar esse efeito assim, que a sombra está sumindo, e aí eu sempre passo ele aqui, embaixo da sobrancelha. Ó, como já fica mais bonito, tá vendo? Bom, agora, para ajudar a fixar essas sombras coloridas e ficar um tom bem bonito, a cor não sumir, eu vou usar aqui esse clau branco, tá? Esse é da Colombina, tá? Você pode usar um corretivo clarinho, uma outra base de sombra branca, que ajuda, tá? A fixar. Vou usar um pincelzinho assim, o fim de corretivo, só para passar aqui, ó, e toda a pálpebra. Para a gente poder passar a nossa sombra. E aí, com outro pincelzinho menor, esse aqui é tipo uma linha de gato de corretivo, com o mesmo clau, vou passar um pouco mais aqui, ó, no cantinho interno do olho, para deixar essa parte bem clarinha, que é a sombra mais clarinha que a gente vai colocar. Dá uma batidinha com o dedo, para não acumular nada aqui. E vou passar também aqui embaixo, rente aos cílios, porque, como vocês poderam ver, tem sombra aqui também. Certo? Agora, nós vamos começar aplicando, dessa mesma paletinha, tá? O tom branco. Branco, branco. Com o pincelzinho de esponjinha, assim, normal. Vou aplicar o branquinho aqui, bem no cantinho. Depois, logo em seguida, eu vou vir com o amarelo, também daqui. E vou aplicar meio em diagonal, tá? Não vou aplicar reta, eu vou aplicar ele caidinho, vindo para o canto externo do olho. Começo aqui, vou vindo para cá. Como são cores bem clarinhas, é mais difícil de pigmentar, por isso, a gente colocou a base de sombra branca embaixo. E vai passando, tá? Vê que tá bom. E não sobe, tá? Daquele marronzinho, você não vai para cima não, tá? Chega só até aqui. Aí, a gente vai vir agora com o laranjinha, tá? Também dessa mesma paletinha, olha que prático. Ele é mais forte, mais pigmentado. Também nesse mesmo movimento, ó. Vendo que eu começo aqui, indo para lá. Dá efeito bem bonito. E aí, com o outro ladinho do pincel, você vira e espalha o laranjinha por cima do amarelo, o amarelinho por cima do laranja, para dar um degradê e não ficar nada marcado. Tá bom? Agora sim, eu vou pegar uma outra paletinha, uma outra sombra, porque não tem aqui o tom que eu quero. Ó. Ele é um tom de laranja, neon e um rosa, neon, tá? Não sei se... Ó. Ah, na sombra dá para ver melhor. E esse aqui, tipo, brilha, assim, muito, muito. E aí, como não tem nessa paleta, eu peguei essa outra aqui. Essa aqui, tá tão velhinha, tá? É da Essencial. É o Duo de Sombras, da Essencial, da coleção Neon deles. Tá? Aí eu vou primeiro vir com o laranja. Aqui. E aí eu vou colocar um pouquinho por cima daquele outro. E aí eu vou descer mais. Certo? E aí agora eu venho com o rosa, pink lindo. E eu aplico aqui todinho até o final. Misturando com o laranja, para não ficar aquela divisão parecendo um arco-lis, tá? Tá? Ok. Bom. Agora, a gente vai pegar um pincel fofinho, assim, de esfumar. Ó. E... Redondinho, assim. E vamos na sombra preta da paleta, que é isso aqui. No cantinho. Tá? E a gente vai pôr ela, sabe onde? Nesse cantinho aqui, claro. Ó. Vem nesse cantinho aqui. Sem cobrir muito o rosa, tá? Ó. Você vem aqui no cantinho. Por isso que tem essa fitinha, amiga. Pra ajudar a gente nessa hora. Ó. Você vem, faz esse risquinho assim, deitadinho também, tá? E, ó. Puxa pra cá um pouquinho, ó. Faz o risquinho e puxa pra cá. Tá vendo, ó? A gente vai vir com aquele primeiro aqui, nós aplicamos o marrom. Então, a gente vai vir aqui, ó. Ela é tipo um roxinho. Berinjela, tá? Vai pegar só um pouquinho. E vai passar aqui, ó. No finalzinho desse preto, ó. Pra esfumar, pra não ficar também aquele risco grosseiro, tá? E vai mexendo, mexendo. Vai olhando do outro lado, vou comutar. Ó. Vai misturando. Aí. Nós vamos vir com um delineador líquido. O meu preferido é esse da Vult aqui, tá? Aí nós vamos aplicar ele. Aqui. Aí sim. Nós vamos tirar a fitinha, tá? Pra continuar. Ó. Olha que legal. Tcharam! Olha como já ajuda na maquiagem. É. Agora. Nós vamos usar a sombrinha azul clara. Tá? Azul clara. E sequência azul escuro. Tá? E nós vamos passar ela aqui embaixo. Ó. Juntando com o branquinho aqui, ó. Você desce e passa aqui tudo embaixo. Rente a linha... Rente aos cílios inferiores aqui. E... Nós vamos vir agora. Agora. Novamente com o delineador líquido. E vamos fazer esse detalhe aqui. Tá? Que é um puxadinho, uma voltinha. E aí, eu colei a pedrinha dentro da bolinha. Duro é fazer os dois lados iguais, tá, amiga? Eu compreendo. Mas vai tentando aí. Tá? Você vai dar uma olhadinha como tá. Aqui no finalzinho, ó. Eu vou descer o risquinho. E aí, eu vou virar. Ok. E aí, com uma pinça, ó. Eu coloquei até nesse patinho aqui. São várias pedrinhas. Ó. Aí, você compra. Você compra. Geralmente, vem divididinho naqueles disquinhos assim. Um pouquinho de cada cor. Aí, eu escolhi essas cores aqui, tá? Você vai pegar cola pra cílios. Tá? Uma colinha normal. De preferência, transparente. Branquinho, transparente. Aí, eu vou fazer assim, ó. Colocar um pinguinho aqui na mão. Com a ajuda da pinça, costa, tá vendo? Com a outra parte, você gruda. Tá? Sem pinça, sim. E a outra, da mesma forma. Agora, pra dar esse brilhinho assim, eu vou pegar uma sombrinha que vem nesses potinhos assim, toda brilhosinha, com pigmento. Esse aqui é branquinho. Aí. Agora, depois de aplicar o rímel, né? A gente finalizou aqui os nossos olhos. E vamos pra pele, tá? Tá? Eu vou começar aplicando a base, tá bom? Essa aqui é a base mate da Vult. Ela é muito boa. Gosto bastante dela. Aqui. Vou aplicar. Não precisa pôr muito, porque ela rende bastante, tá bom? Aqui embaixo. Aqui embaixo. Não é mal, ó. Aplica a base. Faz movimentos circulares. Traz aqui. Aqui. Na testa. Aqui. Agora nós vamos aplicar o corretivo, tá? Eu gosto bastante desse aqui, da Mary Kay. Aquele amarelinho, sabe? Ele é legal. Passar uns pulinhos aqui. Um pouquinho aqui. Você pode espalhar com o pincel, com os dedos, com uma esponjinha. Eu vou usar uma esponjinha dessa tipo de queijinho, assim, que eu gosto bastante, mas no dia a dia, na correria, com o próprio dedinho, dou batidinhas e espalho. Tá bom? Ó. Tá dando, assim, umas batidinhas. Espalhando. Tá? A pontinha do nariz. E aqui. E aqui. E aqui. E aqui. E aqui. Ok? Agora eu vou vir com o meu pó, tá? Eu gosto muito, muito, muito desse pó aqui da Vult. O meu tá acabando, mas eu já providenciei outro aqui que eu não consigo ficar sem, tá? A minha cor é a cor 4. Beleza? Também vou aplicar com a esponjinha, que eu prefiro, tá? Acho que dá uma cobertura melhor. Tá? Acho que dá uma cobertura melhor. Ok? Ok? Pó aplicado. Vou vir com um pozinho, né? De um pozinho mais escuro que a minha pele. Esse aqui, ele é o Canela da Marquette, tá? E eu vou usar ele como contorno. Pra você dar aquela afinadinha básica no rosto, tá? Você sempre usa um pozinho mais escuro. Um blush terroso. Cor de terra. Que bom também. Isso vai dar aquele efeito. Aqui assim também. O narizinho. Pra afinar um pouquinho o nariz. E dar uma empinadinha. Vou usar um blush. Esse aqui é o mosaico da Vult, o novo. Cheio de florzinhas aqui. Tá? Esse aqui eu ganhei da E.D. Beijo, E.D. Muito obrigada, eu amei. Ele é maravilhoso. Tá? A gente vai aplicar. Nas maçãs do rosto. Ok. Agora. Vou preencher as sobrancelhas. Você pode preencher da sua maneira. Mas eu gosto de usar um lápis. Aqueles bem, assim, fraquinhos, sabe? Até meio acinzentados. Que não dá pra passar no olho. Que eles são duros. E eu gosto de preencher a sobrancelha. E usar a própria escovinha dele pra esfumar. E pentear, tá? Eu começo assim, ó. Faço um risquinho. E vou preenchendo. Porque a minha sobrancelha, ela é falhada. Houve um incidente. A telha bateu na minha... Na minha testa. E a minha sobrancelha arrancou um pedaço. E como cortou, ficou uma cicatriz. E aí, minha filha... Tem que usar um lápis pra arrumar, né? Tem gente que preenche com sombra. Se a pessoa é mais clarinha, tenha os pelinhos mais castanho claro. E fica bom. Mas não gosto de usar sombra marrom, nem nada. Que estranho. Porque meus pelinhos, eles são pretos. Nem o meu cabelo preto. A sobrancelha é preenchida. E agora nós vamos pro batom. Você pode usar o batom da sua preferência, tá? Fica a seu critério. A minha sugestão na maquiagem de hoje, eu vou usar um laranjão aqui. Vou jogar no laranja, porque aliás é verão, então super combina. Esse aqui é a cor Pitanga da Ricoste. Ele é lindo e maravilhoso. E eu amo os batons da Ricoste, tá? São os melhores, na minha opinião. Batom aplicado. Finish. Acabou. Essa é a minha proposta. Inspiração pro carnaval agora, de 2016. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Pratiquem bastante, tá bom? Que o que vale é a prática. Curtam se vocês gostaram aí já pra divulgar bastante o vídeo, pra bastante gente ver. E tentem fazer em casa, adaptando a maneira de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Super beijo. Até o próximo. Tchau, tchau.